As leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus. Esta é uma citação de Euclides de Alexandria, que foi um matemático e filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo. Inclui esta citação porque Euclides é considerado o pai da geometria. Além disso, é uma citação interessante, independentemente da vossa opinião acerca de Deus, de acharmos que ele existe ou não, ou de pensarmos da sua natureza. Diz algo fundamental acerca da natureza. As leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus. A matemática está na base de todas as leis da natureza. E o próprio termo geometria tem origem na Grécia. Geo vem do grego e significa terra. Metria também vem do grego e significa medição. É provável que conheçam a expressão sistema métrico. Euclides é considerado o pai da geometria, não por ter sido o primeiro a estudar a geometria, como devem calcular os primeiros humanos devem tê-lo feito. É possível que tenham olhado para dois galhos que estivessem no chão com esta configuração, para outros dois que estivessem com esta e constatado. Esta abertura é maior. Qual será a relação? Também é possível que tenham olhado para uma árvore com ramos assim e dito. Há alguma semelhança entre esta abertura aqui e esta aqui? Ou talvez tenham interrogado qual é a relação entre a distância em torno de um círculo e a distância que a atravessa? Será que essa relação é independente do tamanho do círculo? E haverá alguma forma de termos a certeza de que esta relação é mesmo independente do círculo? Quando se chegou à Grécia Antiga, eles começaram a refletir ainda mais acerca de conceitos geométricos. Pensemos em matemáticos gregos como Pitágoras, que é anterior a Euclides. No entanto, qual é a razão por que Euclides é considerado o pai da geometria? E por que falamos muitas vezes em geometria euclidiana? Por volta de 300 a.C., e isto é um retrato de Euclides pintado por Rafael, bem, ninguém sabe bem como Euclides era, nem mesmo quando nasceu ou quando morreu. Esta é a impressão que Rafael tinha da aparência de Euclides, enquanto ensinava na Alexandria. O que fez de Euclides o pai da geometria foi o facto de ter escrito os elementos de Euclides. E os elementos eram um livro de 13 volumes, possivelmente o livro mais famoso de sempre. Nesses 13 volumes, fez uma marcha rigorosa, refletida e lógica pela geometria, pela teoria dos números e pela geometria dos sólidos, geometria em três dimensões. Isto é o frontispício da primeira tradução para português dos elementos de Euclides, e data de 1768. Mas, como é evidente, começou por ser escrito em grego, depois, durante uma boa parte da Idade Média, esse conhecimento foi usado pelos árabes, por isso traduzido para árabe. Depois, no final da Idade Média, foi traduzido para latim, e, claro, depois para português. Quando eu disse que ele fez uma marcha rigorosa, queria dizer que ele não se limitou a dizer. Acho que, se calcularmos os quadrados dos lados de um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado do comprimento da hipotenusa. E tudo isso. Ele disse, não me basta saber que provavelmente é verdade, quer provar a mim mesmo que o é. Então, o que ele fez nos elementos, particularmente nos dois livros dedicados à geometria plana, na verdade, ele escreveu-os todos de um ponto de vista geométrico, foi começar com algumas hipóteses básicas. Começou com algumas hipóteses muito básicas, que em linguagem geométrica se chamam axiomas ou postulados. A partir desses axiomas, deduziu outras conclusões ou proposições, a que, muitas vezes, chamamos teoremas. E então disse, agora tenha certeza, se isto for verdade e isto também, isto terá de ser verdade. Além disso, pôde provar que outras coisas não podiam ser verdade, provou que isto não é verdade. A partir daí, podemos deduzir outras proposições ou teoremas e podemos usar os axiomas originais para esse fim. Isto é especial, porque nunca tinha sido feito, nunca se tinha provado, com rigor, sem deixar margem para dúvidas, uma imensidão de conhecimentos. Apenas tinha sido feita uma prova aqui e outra ali. Ele fê-lo para todo um conjunto de conhecimentos. Fez um percurso rigoroso, por um tema, de modo a conseguir construir uma rede de axiomas, postulados, teoremas e proposições. Bom, teoremas e proposições são basicamente a mesma coisa. E reparem, cerca de 2 mil anos após Euclides, que é uma longevidade assinalável para um livro, as pessoas não eram consideradas cultas se não tivessem lido e entendido os elementos de Euclides. O livro de Euclides foi o segundo mais impresso do mundo ocidental, logo atrás da Bíblia. É um livro de matemática e está só atrás da Bíblia. Quando surgiram as primeiras gráficas, começaram por imprimir a Bíblia e, logo a seguir, os elementos de Euclides. Para verem como é importante, no passado relativamente recente, embora seja discutível considerarmos os últimos 150 anos ou 160 anos como um passado recente, Abraham Lincoln, como sabem, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos da América, gosta desta fotografia de Abraham Lincoln. Aqui tinha quase 40 anos. Ele adorava os elementos de Euclides. Usava-os para alinhar as ideias. Lia-os enquanto montava a cavalo ou mesmo quando estava na Casa Branca. Aqui temos uma citação de Lincoln. Durante os meus estudos de direito, deparei-me frequentemente com a palavra demonstrar. Inicialmente julguei entender o seu significado, mas não tardei a perceber que estava enganado. Então disse para mim mesmo, quando demonstro, o que faço mais do que quando reflito ou provo? Em que difere a demonstração de qualquer outra prova? Lincoln diz que o termo demonstração significa algo mais, provar de forma inquestionável, algo mais rigoroso, mais do que achar que algo é como é. Consultei o dicionário Webster. Ficamos a saber que o dicionário Webster já existia no tempo de Lincoln, que defina demonstração como certa prova, prova incontestável. Mas eu não conseguia conceber que prova seria essa. Pensei, há inúmeras coisas que estão provadas de forma inquestionável, sem haver necessidade de recorrer a um processo de reflexão extraordinário. Como parecia que a demonstração exigia. Consultei todos os dicionários e livros de referência que conseguia encontrar, mas não tive melhor resultado. Era como definir azul a um cego. Por fim disse, Lincoln, ele está a falar consigo mesmo. Por fim disse, Lincoln, jamais chegarás a advogado se não perceberes o significado de demonstrar. Então saí de Springfield, voltei para a casa do meu pai e fiquei lá até conseguir provar todas as proposições dos seis livros de Euclides que tinha. Os seis livros relativos à geometria plana. Então descobriu o significado de demonstrar e voltei aos meus estudos de direitos. Um dos melhores presidentes que os Estados Unidos tiveram sentiu que, para ser um grande advogado, tinha de compreender, tinha de ser capaz de provar todas as proposições dos seis livros dos elementos de Euclides que tinha. Depois de já estar na Casa Branca, continuou a fazer isso para alinhar as suas ideias, para se tornar num presidente extraordinário. No módulo dedicado à geometria plana, vamos fazer precisamente isso. Vamos pensar em como podemos provar as coisas de uma forma rigorosa, basicamente de uma forma mais moderna. Vamos estudar o que Euclides estudou há 2.300 anos para percebermos a lógica de várias afirmações. Vamos ver situações em que dizemos algo e podemos provar o que estamos a dizer. Isto é, na verdade, a parte mais fundamental da matemática. A aritmética era basicamente fazer contas. Agora, na geometria, em particular na geometria euclidiana que vamos usar, vamos trabalhar a essência da matemática, fazer algumas hipóteses e deduzir outras coisas a partir dessas mesmas hipóteses.